Seja bem-vindo à Igreja Adventista de Vila Maria, São Paulo. Nossa igreja é mais que um templo, é uma família comprometida em adorar ao Criador, amar e servir as pessoas. Lhe convidamos a desconectar-se do mundo e conectar-se a Deus através dos louvores, oração e estudo da Bíblia. Feliz Sábado! Feliz Sábado! Feliz Sábado! E para dar também as boas-vindas à nossa Escola Sabatina. Você que é membro da Igreja da Vila Maria, você que é um visitante, você que é um amigo que acompanha o culto pela internet, seja muito bem-vindo a esta que é a maior escola de todo o mundo, que é a Escola Sabatina. Nós estamos aqui numa configuração um pouquinho diferente, não é verdade? Estamos fazendo de forma online, mas nem por isso o estudo da Palavra de Deus será menosprezado, nem por isso a Palavra de Deus deixará de ser compartilhada com você, não importa onde você esteja. Nós estamos começando aí um novo trimestre, estamos começando aí uma nova lição e hoje nós vamos fazer aqui um resumo sobre o que nós estudaremos aí ao longo dos três meses. Para você que é Adventista do sétimo dia, então, você já conhece o nosso Guia de Estudos, que é um Guia de Estudos Tribestral, e nele você tem a oportunidade de estudar aí diferentes temas. Para você que talvez não seja Adventista e não conheça, a Igreja Adventista tem por hábito estudar um assunto da Bíblia por três meses com a sua membresia. Então, sinta-se à vontade, sinta-se convidado a fazer parte desta que é a maior escola de todo mundo, como eu já disse. Eu também gostaria de deixar aqui uma dica de leitura para você, que já tem o Guia de Estudos nas suas mãos, que é esse aqui que eu mostrei para você. Eu também gostaria de deixar essa dica de leitura aqui para você. Como entender a Bíblia, que esse é o tema que nós vamos aí estudar durante todo esse trimestre, tá bom? Ambos os materiais você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira, tá bom? cpb.com.br E também através do telefone 0800 979 0606 ou através do número do WhatsApp, que eu tenho anotadinho aqui para poder passar para vocês, 15 98100 573, tá bom? Eu espero que você esteja aí com a sua lição em mãos. para juntos nós podermos recapitular o assunto que estudaremos no decorrer de todo o nosso trimestre. Bom, gente, para nós começarmos aqui, o tema do nosso trimestre é como interpretar as escrituras. Isso significa que nós passaremos aí 13 semanas, 13 semanas começando a entender ou começando a aprender a forma como nós devemos interpretar a Bíblia. E antes que nós entremos mesmo no estudo, né, de como interpretar a Bíblia, eu acho que nós precisamos entender juntos o porquê nós devemos interpretar a Bíblia. O porquê. Antes de entender o como, nós precisamos entender o porquê. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia Sagrada para nos ajudarem na resposta dessa pergunta. Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é o que está aqui em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, no capítulo 3, verso 16, a gente vai encontrar a seguinte recomendação de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, estou abrindo a minha Bíblia aqui também, o texto diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, diz assim, falando a respeito da Bíblia e também das cartas de Paulo, diz assim, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nela há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. O que a gente consegue aprender aqui com esse primeiro texto de Pedro? Primeiro, que na Bíblia existem coisas que são difíceis de entender. E o primeiro passo para nós conseguirmos aprender a como interpretar a Bíblia é entender isso. Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo. E existem coisas na Bíblia que são coisas muito difíceis de entender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sem a devida instrução, pode haver deturpação, má interpretação. E essa deturpação, essa má interpretação, ela pode conduzir para a destruição. Tanto quem está deturpando, como aqueles que estão recebendo o texto mal interpretado. Certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto é o que está lá em Mateus capítulo 4, é um texto bem conhecido, eu acredito, de boa parte da igreja. Mateus capítulo 4, ali nós temos o episódio da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 1, por exemplo. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1, 4 e 5. Diz o seguinte, Mateus capítulo 4, versos 1, versos 4 e 5. Tá bom? Mateus capítulo 4, verso 1, 4 e 5. Diz assim, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 4, a gente sabe que no verso 3, o tentador se aproxima de Jesus e diz assim, Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Verso 5 diz assim, Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Veja que interessante, nós temos aqui uma circunstância muito complicada. Nós temos aqui dois seres, dois seres, usando a Bíblia. Nós temos Jesus e nós temos o diabo. Se eu perguntasse para você hoje, quem está certo e quem está errado? Com toda certeza você me diria, com certeza Jesus está certo? Com certeza Jesus, o diabo está errado? Ok, mas qual foi a base que você usou para isso? Você respondeu isso porque Jesus é Jesus e porque o diabo é o diabo? Qual foi a base escriturística? Qual foi a prova textual que você usou para poder chegar a essa conclusão? Para piorar um pouquinho a situação, tira o Jesus, tira o diabo. Põe uma igreja, põe outra igreja. Ambas usando a Bíblia. Quem está certo e quem está errado. Então entenda que, como é importante para nós, aprendemos a estudar a Bíblia da forma correta. Por quê? Porque isso evita que nós caiamos num erro de descontextualização da mensagem. Nós sabemos, se você estudar, para você estudar e para você entender quem estava certo e quem estava errado ali naquela circunstância, você precisa voltar para o texto original que está sendo usado pelo diabo. Você precisa analisar aquele salmo dentro do seu contexto, da época, dentro do contexto cultural, dentro do contexto do próprio salmo, para você poder chegar à conclusão de que quem estava com a razão era Jesus e não ele. A mesma coisa se dá com as diferentes crenças e doutrinas que aparecem hoje, provavelmente decorrentes da Bíblia. Então entenda que nós precisamos aprender a como interpretar a Bíblia. Por quê? Porque já existe muita deturpação, já existe muita descontextualização dos versos para a defesa de ideias próprias. Então esse é um segundo motivo do porquê nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia. Um terceiro motivo é o que está em Lucas capítulo 24, verso 27. No Evangelho de Lucas capítulo 24, verso 27, O texto bíblico diz o seguinte, isso aqui foi algo que foi dito pelo próprio Cristo e que Lucas registrou depois no seu Evangelho. Lucas capítulo 24, verso 27, diz assim, E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O contexto aqui é a ressurreição, o contexto aqui é a conversa de Jesus com aqueles dois discípulos a caminho de Emmaus, certo? A caminho de Emmaus. E aqui o que Jesus tem que fazer? Para ensinar para aqueles discípulos que o Messias deveria morrer, deveria padecer, deveria ressuscitar no terceiro dia, ele começa a ensinar para aqueles discípulos, ele começa a explicar para aqueles discípulos, usando tudo que o Antigo Testamento tinha a dizer, ele começa a explicar para aqueles discípulos o que as Escrituras tinham a dizer em relação a ele. Certo? Então, por que nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia? Porque existe uma linha de raciocínio sendo trabalhada. Naquilo que é possível, existe lógica. Existe um raciocínio sendo trabalhado. E nós só vamos entender esse raciocínio se analisarmos os textos dentro do seu devido contexto. Sabe, queridos, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. A gente precisa tomar muito cuidado com um método de interpretação da Bíblia chamado texto-prova. Antes de nós sairmos fazendo uma cadeia de textos bíblicos que a gente entende que possam estar falando a respeito do mesmo assunto, antes disso acontecer, nós precisamos ter a certeza que esses textos que nós estamos usando, de fato, existe uma correlação responsável entre eles. Certo? Então, entenda que a Bíblia não é um livro para meramente nós lermos, ou simplesmente lermos. A Bíblia é um livro que nós precisamos aprender a estudá-lo. Por quê? Porque nós precisamos ensinar a Bíblia para as outras pessoas. Mas antes de ensinar, nós precisamos entender o que está escrito ali. Então, a Bíblia é um livro que a gente estuda, explica e aplica. Outros fatores importantes do porquê que nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia, primeiro, por causa da antiguidade do texto. O texto bíblico é muito antigo, ele é muito anterior a nós. Segundo motivo, por causa das suas expressões idiomáticas. Da mesma forma como na nossa língua existem expressões idiomáticas, você também vai encontrar expressões idiomáticas ali dentro da Bíblia, porque ela é uma literatura. Terceiro, por causa da barreira linguística. A Bíblia foi escrita numa outra língua, que não é a nossa, e nós precisamos entender essa língua. Quarto motivo, por causa das diferentes culturas, ou por causa da cultura que a Bíblia estava inserida quando ela foi escrita. Então, nós precisamos entender e aprender como interpretar a Bíblia. Uma coisa que a lição dessa semana nos trouxe, e nos falou muito bem, foi sobre a singularidade da Bíblia. Apresentando a Bíblia ali como algo singular. Mas alguém poderia perguntar assim, o que é algo singular? O que é singularidade? Quando a gente vai para o dicionário, a gente descobre que singularidade é algo único, único de sua espécie, distinto, fora do comum, surpreendente. E aí alguém poderia perguntar, mas o que é que tem de tão surpreendente na Bíblia? O que é que tem de tão único na Bíblia? Tá aí uma boa pergunta. E eu não vou trazer a resposta dela para você, não, porque isso é algo que você precisa experienciar na sua vida. Eu poderia aqui gastar horas e horas falando para você da singularidade da Bíblia. Mas ela só vai ser algo único e espetacular se você tiver essa experiência na sua vida. Uma das coisas que ajudam a tornar a Bíblia única, singular, é a forma de transmissão do texto. Ou seja, as pessoas que fizeram a transmissão do texto fizeram com muito cuidado. O número de cópias que existe do Novo Testamento também é uma poderosa evidência da singularidade da Bíblia, as evidências históricas que nós encontramos, as evidências arqueológicas, a forma pela qual o texto foi preservado todos os anos e contra todos os ataques que nós sabemos que ela sofreu. A unidade literária da Bíblia é incrível. Por exemplo, nós temos Moisés como escritor de Gênesis, João como escritor do Apocalipse, e temos um distanciamento entre eles de aproximadamente 1.500, 1.600 anos. E quando você lê o que está no Gênesis, você encontra, parece que, replicações daquilo conforme está apresentado no Apocalipse. Tamanha a unidade literária dos seus escritores. Outra coisa que torna a Bíblia singular é o seu conteúdo e a sua mensagem, porque o conteúdo e a mensagem da Bíblia se concentram única e exclusivamente em apresentar para o ser humano as ações redentivas de Deus. E uma última coisa que torna a Bíblia singular é o poder transformador que existe nela. Eu tenho certeza, meu querido amigo, minha querida amiga, que se você separar tempo para estar a cada dia a sós com Deus nas Escrituras Sagradas, o poder de Deus vai agir nas páginas desse livro. O poder de Deus vai poder alcançar o seu coração através do que está escrito na Bíblia. Isso é algo que eu tenho certeza. Então, meus amigos, leiam a Bíblia. Sim, mas não leiam apenas a Bíblia de forma corrida ou de forma dinâmica. Leiam a Bíblia com paciência, com calma. Lembre-se das palavras de Jeremias. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E elas foram para mim gozo e alegria. A Bíblia pode ser comparada, meu querido amigo, minha querida amiga, a uma refeição. E refeição é algo que nós não fazemos em pé e com pressa. É algo que a gente separa tempo. É algo que a gente dedica tempo para poder fazer com calma. Então, leia a Bíblia com atenção. Preste atenção a todos os detalhes que aparecem no texto. Observe as repetições. Deus está querendo dar ênfase a isso. Preste atenção nos conceitos que estão sendo trabalhados. Estude a Bíblia. Tenha um contato com Deus, o autor do livro, através dessa palavra. E permita que o Senhor transforme a sua vida através do contato com ela. E eu queria deixar aqui para vocês, ler com vocês aqui, duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de ler é uma meditação que está aqui nessa meditação, A Caminho do Lar, sobre um precioso conselho que foi deixado aqui para todas as pessoas. E eu gostaria de compartilhar com você agora esse conselho. Eu gostaria de ler para vocês aqui a meditação de 1 de janeiro do ano de 2017, tá bom? Que diz assim, ao povo comum. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. A Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos. Pelo contrário, destina-se às pessoas comuns. As grandes verdades indispensáveis para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem os seus próprios julgamentos em vez da vontade revelada de Deus. Não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras. Mas devemos estudar por nós mesmos a palavra de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que mereçam concentração que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si. E na comparação de passagem com passagem, coisas espirituais com coisas espirituais. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam a mente mais esclarecida e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada da Bíblia. Pode-se ler a Bíblia inteira, sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados escondidos. Tem mais valor uma passagem estudada até que seu significado fique claro e sua relação com o plano da salvação se torne evidente, do que percorrer os olhos por vários capítulos sem um propósito definido e sem que se obtenha alguma instrução. Esteja sempre com a sua Bíblia, leia-a sempre que tiver oportunidade, memorize as passagens, mesmo andando pelas ruas. Você pode ler uma passagem e meditar sobre ela fixando-a na mente. Não podemos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Deve haver cuidadosa pesquisa, reflexão e oração. Um estudo assim será ricamente recompensado. A Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e a receberemos. Que precioso conselho que nós podemos encontrar aqui. Não tenha pressa ao estudar a Bíblia. Estude com calma, medite, reflita. Uma única passagem bíblica bem entendida e absorvida tem mais valor do que uma leitura corrida e apressada para poder, quem sabe, terminar sem motivo e sem objetivo a leitura dela durante um ano inteiro. Um outro conselho que eu gostaria de dar para vocês é o que está no livro O Grande Conflito, na página 9, que diz o seguinte. Esse é um conselho que nós devemos carregar dentro do nosso coração. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas e a pedra de toque de toda experiência religiosa. Amigo, a Bíblia e a Bíblia somente tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Nenhum outro livro pode tomar o lugar da Bíblia como fonte espiritual de autoridade na nossa vida. Eu queria concluir esse resumo da lição da Escola Sabatina deixando algumas perguntas para sua reflexão. A primeira pergunta que eu queria deixar para você é A Bíblia para você é singular por quê? Opção A. Você cresceu num contexto cristão? Opção B. Foi condicionado a acreditar assim, sem nenhum tipo de questionamento ou dúvida? Opção C. Porque realmente tem um relacionamento com Deus através dela. Se alguém te pedisse para explicar o porquê que a Bíblia é mais singular que os outros livros sagrados existentes, o que você responderia para essa pessoa? Se alguém te pedisse, mas existe o Alcorão, mas existe o Bhagavad Gita, existe o livro dos Vedas, existem outros livros que são considerados sagrados, por que só a Bíblia é singular? Se alguém te pedisse essa explicação, que respostas você daria para a pessoa? E um último pensamento que eu quero deixar para você é Mais importante que afirmarmos a singularidade da Bíblia, é comprovarmos a singularidade dela na nossa vida. Tá bom? Um abraço, bom estudo, um beijo! Olá pessoal, olá galerinha! Hoje eu vou contar a história da Arcadina! Bom, eu vou te contar agora. Era um povo muito, muito, muito maldoso. Eles não gostavam. Maltratavam a vovó e a vovô, maltratavam o papai e a mamãe, maltratavam os animazinhos. E as crianças, maltratavam os velhinhos, coitados. Todo mundo brigava, todo mundo, exceto uma família. Uma família, ela era muito obediente e confiante a Deus. Então, eles não brigavam. Eles não faziam nada de ruim. Eles ainda acreditavam em Deus. Um dia, Jesus deu um recado para eles, para a família. Que é destruir a terra com uma chuva enorme que se chama dilúvio. Que ia encher de água e daí ia destruir tudo. E ele pediu para Noé e sua família entrarem em uma arca. Que é um barco muito grande arca. Construíram a arca como Jesus mandou. E entraram nela. Mas, aí todo mundo começava a dizer para eles. Noé, você está louco? Que coisa! Você pensa que vai cair água do céu? Porque lá naquele povo, nunca, nunca mesmo choveu. Então, eles começaram a rir da cara de Noé, né? Porque nunca tinha chovido. E eles não acreditavam em Jesus. Quase começando a chuva, veio o animalzinho de prazinho em prazinho. Para dentro da arca. Tão bonitinho. E todo mundo, e Noé falou, nossa, isso é um milagre. Entrando a animazinha, entrando na arca. Enfim, linhas de dois em dois. Era tão lindo. Ai, que pena que não existia foto naquele tempo. Então, lá naquela arca, todo mundo. O vacou, o morceguinho, a vaquinha, até o leão. E daí, eles se ajeitaram ali. Se ajeitaram bastante. E foram, e começou a chover. Fechou bastante. E eles estavam tentando fechar a porta, né? Eles puxavam a porta, assim, com as cordas. Ai! E estavam cansados. E daí, Jesus entrou um anjo muito grande e fechou a porta. Todo mundo começou a falar. Noé, 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 Noé. Abre a porta, por favor. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Mas não tinha jeito. Aquela porta já foi fechada. Não dava mais para abrir. E daí, eles foram afogados no meio daquela, toda a água. Porque ninguém naquele povo sabia nadar. Né? E daí, todo mundo ficou encharcado. E depois afogou. E Noé e sua família ficaram tipo, ufa! Ainda bem que Jesus nos avisou. Noé, ele enviou uma bomba um dia para ver se já tinha terra. E se ela voltasse, ele quer dizer que já ainda não tinha terra. Mas se ela não voltasse, ela quer dizer que tinha já terra sobrando. E quer dizer também que daqui a pouco poderia sair da arca. Porque ninguém mais aguentava lá, né? Ficar vários dias lá, trancado naquela arca. E aí, um dia, Noé enviou uma bomba e ela voltou com um trevinho na boca. Pegou um trevinho? Juntou toda a família e disse. Gente, esse trevinho quer dizer que a gente já tem terra em algum lugar. E a gente já pode sair da arca bem cedo. E daí, um dia, ele estava em alguma coisa. Ficaram parados. Noé ficou assim, tipo. Por que a gente ficaram? E Jesus, com aquela vozona, falou. Agora vocês podem sair da arca. Ah, mas não era sair um dia. Passou vários, vários dias para isso acontecer. E daí, a porta se abriu. E toda a família saiu da arca. E daí, a gente, todo mundo, feliz. E aí, o arco-íris, estava na arca linda. E já estava saindo da arca. Enquanto Jesus demonstrou um presente muito bonito. Que é o arco-íris. E esse presente significa que ele nunca mais irá destruir a terra. É o arco-íris. Aqui, ó. Bom, gente, galerinha. É isso. Vocês gostaram? Então, tchauzinho. Mua! Olá, irmãos. Bom sábado. Eu me chamo Cássia. Sou diretora do Departamento de Saúde da Igreja de Vila Maria. E estou feliz de poder vir aqui falar para vocês hoje. Depois desse período aí de distanciamento social. E a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje é algo que temos falado muito recentemente. E é sobre a água. Não tem se falado, né? Água, álcool em gel. O que seria melhor um ou outro? O fato é que a água é o elemento mais abundante na terra e também é o principal constituinte do nosso corpo. Cerca de 70% do nosso corpo é formado por água. Conforme vamos envelhecendo e chegamos à melhor idade, à terceira idade, essa porcentagem pode cair, chegar em torno de 55% a 50%. Porém ainda continua sendo uma quantidade expressiva, mostrando a importância da água no nosso organismo. Não só para manter as articulações bem hidratadas, mas também para manter a nossa respiração, nosso cérebro funcionante, nosso metabolismo todo funcionante. E por falar em água, quanto de água você bebe por dia? Não vale contar chás, sucos, refrigerantes, sopas. Não, eu estou falando de água pura. Sem nenhum aditivo de açúcar, de corante, nenhum aromatizante. Água simples. Para você fazer o cálculo de quanto você precisa tomar, é simples. Para cada 1 kg de peso do seu corpo, você precisa tomar cerca de 30 ml de água. Ou seja, se você tem 80 kg, se você pesa 80 kg, deveria tomar 2.400 ml de água. Ou seja, quase 2,5 litros de água por dia. Só lembrando que aqueles pacientes que tem problema no coração, como insuficiência cardíaca, ou tem algum problema nos rins, essa quantidade com certeza é menor. Nesse caso, conversa com o seu médico, que ele vai te orientar qual o limite de água que você pode tomar por dia. E para finalizar, eu quero trazer uma mensagem da Bíblia, que está no livro de João, capítulo 4, nos versículos 13 e 14. Que fala para a gente da principal fonte de água da vida. E diz, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jurrar para a vida eterna. Viu como é importante? Então, fica aqui a mensagem para vocês, de lembrar e de cuidar da saúde física e da saúde espiritual. Um bom sábado para vocês, até a próxima. Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor Não tem limites Em Seu perdão Encontro paz Olá, irmãos e amigos que nos assistem pela internet nessa manhã, um feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós nessa manhã. Estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas, não é verdade? Talvez seja um momento de nós refletirmos o que nós faríamos diferente. Nós passamos por momentos bons e momentos ruins também, no decorrer de toda a nossa vida. E esse é um momento propício para que nós possamos orar, para que nós possamos perdoar, pedir perdão. E, acima de tudo, é crescermos em unidade na igreja de Deus. Porque o que nós estamos vivendo é uma advertência divina para o futuro próximo. Porque logo o nosso Salvador virá nos buscar. Ao iniciarmos, nós vamos pedir o João Pedro para ler um texto bíblico e depois a Rebeca também para ler um outro texto bíblico. E a Maísia vai fazer aqui os pedidos e agradecimentos de oração que nós recebemos nesta semana. Bom, eu vou ler Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 até 15. Versículo 13 até 15. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama o povo novo, se eu humilhar e orar, buscar a minha paz e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ou... Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvintes atentos às orações feitas neste lugar. Amém. Eu vou ler Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem desistidos por eles. Doutra sorte, não tereis galadão junto de vosso Pai Celente. Amém. Nesse momento, irmãos, nós temos aqui alguns agradecimentos. Foram pedidos feitos durante a semana e nós oramos por essas pessoas e nós já estamos aqui nesse momento agradecendo. Pela vida do Isaac e do Rafael, que fizeram cirurgia durante essa semana, estão bem, estão passando bem. E a Liz também, nós estamos aqui já agradecendo também pela vida do Isaac, da Liz e do Rafael. E nós temos alguns pedidos que chegaram até nós. O principal dele é que nós queremos que continuemos orando. Vou pedir oração para vocês e nós já estamos orando também por essas pessoas, que são as pessoas da saúde. Elas estão mais próximas dessas pessoas contaminadas. E chegou um pedido para nós, que a doutora Cássia trouxe, que é do doutor Carlos. Ele estava atendendo algumas pessoas, algumas dessas estavam com o coronavírus. E ele está internado e deu positivo para esse vírus também. E ele já é um senhor de 60 anos, então por isso a preocupação maior por toda a família. Nós queremos também que todos orem, não só pelo doutor Carlos, mas também por todos os outros. As pessoas que trabalham na limpeza até os médicos da UTI. E todos eles estão precisando muito das orações, da intercessão de todos. Queria pedir também oração, irmãos, em favor dos comerciantes, que estão com seus comércios fechados. Para que quando tudo isso terminar, de alguma forma, eles se saiam bem. Não fiquem com muitas dívidas e problemas que todos nós sabemos que poderão acometer, que poderão acontecer. Temos também alguns irmãos autônomos na nossa igreja. E não só da nossa igreja, nós gostaríamos de pedir que orássemos por todos os autônomos. Por motoristas, de táxis, de Uber, manicures. E as pessoas trabalham em todas essas linhas que não estão sendo, trabalhando nesse momento. Que Deus possa prover que eles não venham a passar necessidade. E em especial, irmão, por todas as famílias. Que nós possamos estar orando uns pelos outros para que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando saúde nesse momento. Então agora nós vamos nos ajoelhar, vamos fazer a oração intercessória. E pedimos também aos irmãos, aqueles que nos assistem pela internet também. Que se colocam de joelhos ou que, conforme estão, fiquem com seus pensamentos voltados para os céus, para o trono da graça de Deus. Que temos a convicção e a certeza que as nossas orações já foram ouvidas pelo nosso Deus. Vamos nos ajoelhar? Glória a Deus. Santo Deus e Pai, que habita nos mais altos céus, em nome de Jesus, nós suplicamos o perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pai de amor, Deus de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem se feito por nós. Amém, Deus. Nesse momento, Pai, em especial, aqui nós estamos, assim como todos os nossos amigos e irmãos, que nesse momento estão também ajoelhados, ou sentados, ou com suas mentes voltadas pelos céus, para, Senhor, te pedir o teu socorro nesse momento, não só para nós, mas para todos os teus filhos que vivem no globo terrestre, por todos os teus filhos que foram criados por ti. Nós pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito, de uma forma maravilhosa e milagrosa, Senhor, visite todas as pessoas do mundo que estão sofrendo, que estão angustiadas, aquelas, aquelas que perderam seus familiares, seus entes queridos, oramos ainda, Senhor, em nome de Jesus, por toda a tua igreja, espalhada sobre toda a face da terra. Em especial, nessa manhã, pedimos que o Senhor esteja com todos os profissionais de saúde, no Brasil e em todo o mundo, porque nós temos acompanhado as notícias, Senhor, e temos visto que a grande contaminação que tem ocorrido com os médicos, com os enfermeiros, com as pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, sem essas pessoas que receberam esse dom maravilhoso de ti, Senhor, as pessoas não serão curadas ou terão dificuldades na sua recuperação, nos diversos hospitais espalhados sobre toda a terra. Pai de amor, Deus de bondade, nós suplicamos ainda, por todas as famílias, por todos os trabalhadores, independentemente da sua atividade profissional. Nós sabemos que a angústia tem tomado conta de muitos, de milhares, de milhões, de bilhões de famílias em toda a face da terra. Muitos estão com medo, desesperados, muitos estão sem dormir, muitos estão angustiados, porque não têm a certeza do que ocorrerão nas suas vidas e como as coisas serão conduzidas. Mas como lemos no livro de crônicas, segundo crônicas, capítulo 7, versículos 3 em diante, de que ainda que sobrevenham pragas e pestes sobre a terra, se nós orarmos, buscarmos a tua face, se nós desviarmos dos nossos maus caminhos, clamarmos, pedirmos, o Senhor nos atenderá. Nesse momento, Senhor, entregamos as nossas vidas em tuas mãos e clamamos por todas as pessoas, por todos os pais, mães, filhos, avós, tios, primos, sobrinhos, irmãos, irmãs. E também pedimos por todos os governantes, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos conceda sabedoria pra atravessarmos esses momentos de dificuldades, pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Feliz sábado. Tudo bem? Como é que está a quarentena de vocês aí? Estão cansados já? Eu adoraria estar na igreja nesse momento, com a igreja cheia, pra gente poder adorar ao Criador, todos juntos, como verdadeiros adoradores aí na nave da igreja. Mas como ainda não é possível, a gente aproveita esse momento pra adorar a Deus através do vídeo. Vamos cantar o hino 219? Sempre Alegre. Esse é o hino que é o viver do bom cristão. Que essa mensagem encha o nosso coração de esperança e nos aproxime de Cristo. Vamos cantar? Cantemos. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor. Pois o nosso Pai Celeste, mostra-nos o Seu amor. Sempre Alegre, sempre Alegre, é o viver do bom cristão. Ó que regozinho. Ó que regozinho, judeiro, brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre Alegre, sempre Alegre, sempre Alegre, é o viver do bom cristão. Ó que regozinho, judeiro, brota-lhe da salvação. Terceira estrofe, sempre Alegre, sempre Alegre, é o viver do bom cristão. Ó que regozinho, judeiro, brota-lhe da salvação. Ó que regozinho, judeiro, brota-lhe da salvação. A gente volta já já com mais louvores. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na Divisão Sul-Americana somos 2 milhões e meio. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece. A essência. Chamar um tax através de um aplicativo ainda possui a mesma essência. O transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido. A administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a Divisão Sul-Americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da Igreja. Porém, com a mesma essência. A salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da Igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7.me, um novo formato, a mesma essência. Bom dia, um feliz sábado. Assim como você, nós também estamos aqui no nosso lar, adorando e louvando o nome do nosso Senhor nesse dia tão especial que é o sábado. E que bom que temos o recurso da internet para que possamos continuar nos comunicando e mantendo a essência, exatamente como temos lá na nossa igreja. Na igreja, normalmente, nós temos um momento todo especial que é o de dízimos e ofertas. Infelizmente, nós não estamos na igreja e não poderemos depositar nas salvas, mas mesmo em casa, nós podemos realizar só que de uma outra forma. Sim, essa forma você já acabou de ver que ele se chama 7.me. O 7.me, ele é um aplicativo que foi desenvolvido para proporcionar exatamente isso. Aonde você estiver, você poder fazer a sua adoração por meio do seu dízimo e da sua oferta. Ele é um aplicativo que você pode baixá-lo para o seu celular ou você também pode acessá-lo por meio do seu computador, normalmente. A única questão é que você precisa ter um e-mail cadastrado na secretaria da igreja. Se por acaso você baixar esse aplicativo e não conseguir acessar com o seu cadastro, é muito simples. Existe o telefone, para você que faz parte aqui da Associação Paulista Leste, existe um telefone de WhatsApp em que eles estão verificando o cadastro de todas as pessoas que entram em contato com eles, simplesmente às vezes para atualizar um e-mail ou inserir um e-mail novo. Agora, por que o e-mail? Porque pelo e-mail é onde você vai receber o recibo da sua doação. Eu gostaria que você anotasse esse telefone e se você fizer parte de qualquer igreja aqui da Associação Paulista Leste, semelhante à nossa Igreja da Vila Maria, pode entrar em contato com eles. O telefone do WhatsApp é 011-97183-7691. Agora, se você faz parte da Igreja de Vila Maria, a Adventista de Vila Maria, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 99134-6437. ou você pode também entrar em contato pelo e-mail que é tesouraria.iasdvm.gmail.com. Mas o 7me é muito fácil, creio que não vai ter dificuldade para ninguém, mas qualquer coisa entra em contato com esses contatos. Isso, e só reforçando, o 7me, ele aceita todas as bandeiras de cartão de crédito e ele também tem a opção de cartão de débito, porém, essa opção só está habilitada para bandeiras Visa ou Master e para quem tem conta em três bancos, pelo menos até esse momento, Banco do Brasil, Santander ou Bradesco. Então, reserve um momento com sua família e adore ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Eu te convido agora a orar conosco. Esse aqui é um momento muito especial. É um momento que nós vamos entregar a Deus os nossos dízimos, nossas ofertas, nossa vida, nossas angústias, nossas dificuldades. É um momento que você tem aí, aonde você está, para que você possa fechar os seus olhos, se assim você puder, para que possamos, todos juntos, fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, pois temos a possibilidade de estar aqui em contato com os nossos queridos irmãos da nossa igreja e de todo esse mundo por meio da internet. Quero lhe pedir, Senhor, para que esteja com cada família, esteja com cada lar, para que todos que estejam passando por momentos de aflição, de angústia, de dificuldade, de medo, para que o Senhor coloque seus anjos nesses lares, para que acalme o coração de cada um, Senhor. Para que possamos, cada dia, reforçar a nossa frente e termos a certeza de que tudo o Senhor está no controle. da nossa vida, do governo, dos cientistas que estão vendo a cura dessa enfermidade que está assolando o nosso mundo. O Senhor está no controle de tudo e sabemos que, junto contigo, nós seremos sempre vencedores. Muito obrigado por esse sábado, por esse momento feliz de estarmos em contato com os nossos queridos amigos. Abençoe a todos nós, isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e que mesmo diante dessa crise, nós possamos juntos, com fé e esperança, chegar ao reino dos céus. Confie no Senhor. Feliz sábado. Olá pessoal, feliz sábado mais uma vez. Vamos de volta para os momentos de louvor, para preparar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para receber a palavra de Deus, daqui a pouquinho, com o nosso pastor Caio. Agora, no segundo momento de louvor, estou com um reforço aqui do violinista. O Vitão está aqui comigo, para a gente poder fazer uns arranjos diferentes. Eu quero convidar você a cantar uma música muito linda, que durante essa quarentena até começaram a cantar aí nas sacadas de janelas de apartamentos, de prédios. É o hino número 70 do Inário, Porque Ele Vive. Se você tiver seu Inário, acompanha com a gente aí cantando a letra. O primeiro estrofe diz assim, ó. Deus enviou Seu Filho amado Para sofrer Em meu lugar Na cruz morreu Mas vivo agora está Pois ressurgiu E para sempre E para sempre viverá Cante forte aí Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Eu sei que minha vida Não será mais fã Pois meu futuro em Suas mãos Agora está Olha a segunda estrofe, cante junto Quão grato é O que? 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 Eu viverei Eu viverei Pois vida nova Me dará Muito forte Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Eu sei que minha vida Vida não será mais fã Pois meu futuro em Suas mãos Agora está Pois meu futuro em Suas mãos Agora está Agora está Amém Mensagem linda demais Acalenta o nosso coração E traz muita esperança Tem uma outra música Que a gente costuma cantar muito Na igreja também Pertence ao álbum dos adoradores A gravadora Novo Tempo E é uma música muito propícia Para esse momento Que a gente vive Uma música que fala Sobre a confiança em Deus Mesmo quando a gente Se sente incapaz Ou quando a tormenta Ronda o nosso lar Ronda a nossa vida A gente não pode se esquecer Que Deus é que traz Refúgio e paz Vamos cantar? Confie Você vai lembrar da letra aí É bem fácil Principalmente o refrão Canta com a gente Se você se sente incapaz Se a tormenta ronda Deus traz refúgio e paz Se o coração está em dor Se a tristeza traz solidão Existe solução O nome é Jesus O nome é Jesus Confiei O Senhor Pois nos montes Pois nos montes Ele morrerá A vitória Já é certa Jesus Cristo Não falhará Não falhará Se a esperança acabou Que desilusões são normais Amigo Tenha fé Deus vai te amparar Se no vale da escuridão É onde sua vida está Segundo as mãos do Pai Ele te gerará Cante forte em casa Cante forte em casa Confie No Senhor Pois nos montes Ele morrerá A vitória A vitória Já é certa Já é certa Já é certa Jesus Cristo Não falhará Reafirme isso Confiei Confie Estou ouvindo vocês aqui Pois nos montes O que? Ele Viverá A vitória Já é certa É certa É certa Jesus Cristo Não falhará De novo Vamos lá Confie O Senhor Pois nos montes Pois nos montes Ele morrerá A vitória Já é certa Já é certa Jesus Cristo Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Não falhará Valeu gente! Feliz sábado! Valeu gente! Feliz sábado! Tudo bem com você? A graça e a paz de Deus repouso sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e mais um sábado que eu e você estamos passando na presença de Deus. Não importa onde estamos, não importa se no templo ou se estamos em nossa casa, Deus não escolhe lugares. A palavra diz que aonde um ou dois estiverem ali reunidos em seu nome, ali ele estará. Aí eu creio piamente que Deus está conosco. Estamos passando aí dias um pouco diferentes do que comumente estamos acostumados. Estamos aí talvez numa quarentena diferenciada, alguns ainda trabalhando, mesmo que remotamente, outros ainda usando o transporte público, às vezes o seu próprio transporte particular para ir até o seu trabalho e voltar. Mas a verdade é que em meio a todo este caos, Deus está conosco, está nos protegendo e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos louvarmos o nome do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que ao longo desta semana você foi alimentado por meio da palavra. Você teve tempo para dedicar ao estudo da palavra de Deus. Você também teve a oportunidade de ter o culto familiar. Está aí com seus filhos, está aí com seu cônjuge, está aí com pessoas queridas, às vezes com o papai, com a mamãe, e está aí tendo esse momento de devoção ao lado de pessoas que você tanto ama. Isso é extraordinário, porque nós temos a certeza, a convicção de que o Espírito Santo está sendo derramado no meio do povo de Deus. Eu quero dizer a você que já acompanhou aí a Escola Sabatina, a recapitulação desta lição extraordinária, quero dizer que toda semana a Casa Publicadora estará também cedendo o link para que todos nós acompanhemos o estudo da lição da Escola Sabatina. É importante nos alimentarmos por meio do estudo da lição. É importante que você diariamente receba um pouco dessa porção de conhecimento que nos é apresentada através da Palavra de Deus no formato da lição da Escola Sabatina. É importante também você estar inteirado aí nas redes sociais. Nós temos as lives, os cultos ao vivo acontecendo aos domingos, às 8 horas da noite, por este mesmo canal, pelo canal aí do Facebook e YouTube da Igreja de Vila Maria. E às quartas-feiras nós temos também a nossa live, o nosso culto, às 8 da noite, pelo canal do Facebook da Igreja do Paris, Ias de Paris. Você é convidado, você é muito bem-vindo a estar conosco, a interagir com essas comunidades de Deus para estarmos no louvor e na adoração ao nome do Pai. Eu quero, neste momento, convidar você a abrir a Palavra do Senhor. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, porque, como costumo dizer, na padaria do céu há sempre pão quente para saciar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito e, acima de tudo, renovar a nossa esperança. Eu tenho certeza que o que mais nós estamos precisando é da plenitude da presença de Deus, é da esperança de que Cristo está ao nosso lado em meio à crise. Eu convido você a abrir a Palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4. E nós vamos meditar aqui em três versos. Os versos 16, 17 e também no verso 18. É extraordinário porque, dentro deste contexto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 ao 18, Paulo está aqui falando um pouquinho sobre qual é o clima de um cidadão do reino imerso nessa terra de pecados. Paulo está praticamente nos convidando a olhar, a enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, aquilo que está além da crise, aquilo que está além dos problemas. E eu encho aqui de alegria o meu coração ao observar que o pedido de Paulo, o designo de Paulo é que eu e você, aqui nesta terra, começamos a viver e a vislumbrar um pouco da atmosfera do céu. Eu creio que você já está com a sua Bíblia aberta aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, os versos 16 em diante. Acompanhe comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim, Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não podemos ver, porque as que vemos são temporais, porém as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem extraordinária! Paulo convidando você e eu em meio a toda a crise que vivemos nessa terra. Não simplesmente por essa crise que estamos passando, dessa pandemia, mas pelo fato de vivemos num mundo envolto ao pecado. Um mundo onde a maldade tomou conta. Um mundo que fora sequestrado agora pelas mãos do inimigo, cujo qual tem roubado a nossa alegria, furtado a nossa esperança muitas vezes, e acima de tudo, um mundo que apenas nos dá momentos curtos de felicidade. O chamado de Paulo aqui para você e para mim é exatamente este. Estarmos com os pés na terra, mas o nosso coração está ligado ao céu, está ligado a Cristo, está conectado com o Senhor. E dentro desse texto que acabamos de ler aqui, eu gostaria de destacar aqui pelo menos três verdades que vêm à tona, que despontam deste texto, para que eu e você meditemos nesta manhã de sábado, para que tenhamos o alimento sólido para a nossa alma, para que tenhamos exatamente o recado do céu para você e para mim. É importante, queridos amigos, que nós entendamos e estudemos a palavra do Senhor. Por isso, é fundamental termos a iluminação do Espírito Santo. E eu quero orar com você, para que nós não tiremos agora do texto pensamentos próprios ou conjecturas de homens, mas que tiremos aqui exatamente aquilo que Deus quer falar para você e para mim, neste momento. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, nós estamos com a Tua palavra sobre nossas mãos. Queremos, bom Deus, ouvir o Teu recado. Queremos, bom Deus, que do céu Tu tragas para cada um de nós as respostas. Nos traga, ó Deus, as revelações diretamente do Teu reino, para que nós aqui, imersos neste mundo caótico, Senhor, encontremos esperança por meio da Tua santa palavra e, acima de tudo, bom Deus, tenhamos um renovo espiritual, um vislumbre do céu e que venhamos respirar a atmosfera do céu em nossa vida adoravante. Deus maravilhoso, fale ao nosso coração. Por favor, Espírito Santo, é a Tua presença em cada lar, na vida de cada ouvinte, neste momento que fará toda a diferença na compreensão da Tua palavra. Por isso, Senhor, feche o nosso preconceito. Tape os nossos ouvidos para as coisas, para os ruídos deste mundo. E venha, ó Deus, abrir os nossos olhos e o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, querido Pai. O texto fala de três verdades, como disse a vocês. E eu queria, primeiramente, no verso 16, que diz assim, você está com a sua Bíblia, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. A primeira grande verdade que brota desse texto é que eu e você temos um corpo cansado, um corpo infectado pelo pecado, um corpo que tem sofrido as arguras terríveis que o pecado tem imposto sobre cada um de nós. Deus os criou de maneira perfeita, mas o pecado entrou nesta terra, sequestrou o nosso mundo e dali por diante, eu e você passamos a seguir este efeito cascata. Nascemos, vivemos e morremos, porque este é o salário do pecado, é a morte. Mas o texto que Paulo nos escreve, ele diz que eu e você temos um corpo cansado, mas temos um espírito renovado em Cristo Jesus. E esta é a primeira lição que você precisa ter. apesar de termos este corpo cansado, um corpo que vai sofrendo as ações da gravidade, percebemos que o nosso envelhecimento é notório, é indisfarçável. Você olha no espelho e de repente aparece uma ruga que não tinha ontem, um problema de pele, é o cabelo branco que demonstra que estamos entrando em duelo com a morte, mostrando que a nossa idade está avançando. Eu costumo dizer que cabelo não é minha especialidade, mas quando alguns dizem que cabelo, a falta dele é sinal de estresse, eu prefiro ficar com o jargão de que os cabelos já foram arrebatados, só falta o corpo. Mas, quando olhamos para você e para mim, quando nos olhamos no espelho, percebemos o quão nocivo o pecado tem sido com a gente. percebemos que o pecado tem esculpido em nossa face rugas, marcas de expressão que demonstram muitas vezes sofrimento, dor, problemas que são externados em nosso corpo, oriundos de um emocional abalado, conturbado. A grande verdade é que dentro deste duelo entre o homem exterior e o homem interior, o pecado tem sempre apresentado as suas armas tentando degladear com você e comigo para ganhar esta batalha que é de cunho eterno. É importante nós observarmos no texto que o nosso homem interior, o nosso, perdão, o nosso homem exterior, o nosso externo, a nossa casca, ela tem se deteriorado e se enfraquecido progressivamente. Os efeitos da gravidade são terríveis, eles chegam a todos. Talvez você que está me ouvindo aí tenha o seu pleno vigor dos seus 15, 16, 17 anos e olha talvez para o seu pai, para o seu avô aí ao lado, talvez para o seu irmão mais velho e diga eu não quero ficar assim não, eu não quero ficar igual a ele não, não quero ficar igual a ela não. E não é à toa que alguns sofrem e sofrem um bocado. A Bíblia diz que eu e você seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Algumas pessoas talvez precisarão ali dar alguns bons piscar de olhos para talvez fazer uma reforma completa dado a degradação que o pecado causou. Mas queridos, eu quero falar um pouquinho com você sobre o nosso homem interior. Porque a Bíblia fala a respeito deste homem exterior que é afetado pelo pecado, que é destruído pelas arguras da vida. Mas ela fala também a respeito do homem interior e diz que o nosso espírito, diz o texto, se renova dia após dia, de dia em dia, transformando-nos de glória em glória a imagem em semelhança de Deus. Queridos, anime-se. Minha amiga, se anime. Essas rugas, elas têm prazo de validade. Essa falta de cabelo tem prazo de validade. Qualquer que seja o seu problema exterior, tudo isso tem prazo de validade porque quando Jesus voltar, ele vai fazer de novo todas as coisas. Agora, o nosso interior, esta lapidação precisa começar a ocorrer aqui, nesta terra. Mas de que forma? Vivenciando essa atmosfera do céu. Aceitando o convite de Cristo de sermos transformados diariamente pelo poder e pela renovação do espírito, pela renovação da nossa mente. Abrindo o nosso coração e dizendo Senhor, a minha vida eu entrego a Ti. queridos, é bem verdade que o nosso exterior se corrompe, mas o nosso interior se renova. A despeito de todas as falhas, de todas as fraquezas que temos nesta vida pecaminosa que vivemos, que andamos, que proliferamos, que contagiamos pessoas. A despeito do nosso mau testemunho, temos a oportunidade hoje de oferecer a nossa vida a Jesus e permitir que o nosso homem interior se renove para nos tornarmos homens e mulheres à semelhança de Cristo. A grande verdade do texto é que temos um corpo fraco, mas temos em Cristo um espírito forte. O verso seguinte, quero ler para você aí a segunda grande lição que podemos extrair desse texto. É o verso de número 17. Faço a leitura aqui de 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha de novo esse texto que espetáculo! Temos um presente de dor, temos um momento que vivenciamos aqui e agora de sofrimento, de perdas, de angústia, pessoas chorando, pessoas aí cabisbaixas, pessoas pensando como irão se recompor de toda essa crise que estamos passando, pessoas que olham talvez para o redor e percebem que há famílias que dependem dele. E ele diz, o que faço, Senhor? O que faço neste presente tão terrível que estou vivenciando? A palavra do Senhor diz que eu e você temos um presente de dor, um presente de sofrimento, mas temos um futuro de glória. Amém? Um futuro de glória. Diz que essa tribulação produz para nós eterno peso de glória. Essas tribulações, queridos, são os caminhos que eu e você andamos. Andamos por estradas que parecem firmes, mas na verdade são escorregadias. Achamos estar de pé, mas daqui a algumas horas estamos em queda, estamos no chão, achamos que estamos talvez no ápice da nossa vida financeira, da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional. E de repente por algum acidente de percurso escorregamos nesta estrada e caímos. Algumas estradas possuem espinhos que nos ferem, que nos machucam, que nos apertam. Outras estradas que andamos nesta vida são obscuras. Não enxergamos nada. E às vezes Cristo, que é a luz do mundo, oferece a esta iluminação e nós recusamos, rejeitamos através dos nossos atos, através de nossas ações, através de nossos atos, através de nossas ações e então olhamos e falamos assim, Senhor, não consigo enxergar mais nada, não consigo deslumbrar mais nada. Porém, há algumas estradas que parecem mais um deserto. Parece que estamos caminhando e estamos literalmente sozinhos. Olhamos para o lado e não tem ninguém. Nos momentos de maior adversidade, querendo talvez encontrar uma palavra de conforto, um ombro amigo, um abraço restaurador, parece que estamos sozinhos. Estamos no verdadeiro deserto. Estamos aí, talvez, na esperança de que alguém nos ampare, de que alguém nos levante, de que alguém nos dê um suporte, nem que seja por palavras. A grande verdade é que aqui, aqui nesta terra, as lágrimas estão sempre conosco. As lágrimas, na verdade, estão sempre acompanhando o gemido de dor do nosso corpo. Sofremos, às vezes nos machucamos, vivemos uma sensação de insegurança, de injustiça, de crises econômicas, de crises na saúde, de epidemias, de pandemias. E isso mostra exatamente que eu e você, em determinados momentos da vida, estamos nos sentindo num deserto, numa estrada escorregadia, exatamente num vale sequer, sem qualquer vestígio de luz. Aqui nesta terra, nós sofremos, nós choramos, e nós sangramos. Mas o apóstolo Paulo, ele retrata, ele mostra exatamente o contraste do homem exterior com o homem interior. Ele mostra que, a despeito de todo este sofrimento, tudo isso que estamos vivendo aqui e agora, não pode ser comparado à glória maravilhosa que Deus está preparando para dar àqueles que o amam. Amém! Uma glória que foge a nossa compreensão, foge à lucidez humana, porque esta glória ainda não fora revelada para você e para mim, mas diz o texto, essa glória está para vir a ser revelada em nós, porque essas tribulações que passamos são leves e são passageiras. Sabe por quê? Porque por mais que o presente possa ser doloroso para você e para mim, eu quero dizer para você que o futuro que temos é um futuro, é um futuro glorioso. Queridos, o nosso futuro não está trancado ou fechado num corpo mortal, mas sim num corpo de glória. Não é neste corpo cheio de defeitos, cheio de doenças, cheio de limitações que está aqui o nosso último endereço, muito pelo contrário, está num corpo glorificado. Eu costumo dizer às pessoas que o nosso último endereço não é o túmulo, mas o nosso último endereço é a Nova Jerusalém, a Canaã Celestial preparada por Deus para você e para mim. É interessante entendermos que quando vislumbramos que nessa tribulação precisamos olhar para o futuro glorioso que nos espera, é porque a morte não é o nosso fim, mas sim um passo para a vida eterna. Quantos queridos já descansaram no Senhor? Quantas pessoas, quantos homens e mulheres de fé, quantos jovens tombaram precocemente? E talvez eu esteja falando para alguém aí que sente ainda aquela dor no coração pela ausência, pela separação, mas eu quero dizer para você, anime-se, tenha bom ânimo, a morte é apenas um intervalo entre o túmulo e a glória e neste período em que eu e você estamos nesta jornada da santificação rumo ao céu, precisamos estar com os nossos olhos ou focados no céu, mesmo com os pés ainda na terra. Queridos, o que seremos? O que seremos aqui deve nos encher de esperança nas limitações de quem somos? O que eu e você precisamos ser nesta terra, instrumentos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, precisa servir de impulso, precisa servir de motivação para aqueles que estão cabisbaixos e estão sobrecarregados e estão talvez jogando a toalha neste mundo caótico que estamos vivendo. É importante entendermos que o nosso futuro de glória deve nos encorajar a viver e passar por este presente de aflições que estamos tendo aqui nesta terra. Mas eu quero terminar, quero caminhar para a última parte, para a última lição que nós podemos extrair desse texto. E esta última lição está no verso de número 18, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 4, verso de número 18, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Terceira lição que podemos extrair da Bíblia, as coisas que vemos, as coisas que sentimos, que apalpamos, essas coisas de acordo com a Bíblia são passageiras, se desfazem, porém, as coisas invisíveis são eternas. Aquilo que vemos e tocamos muitas vezes enchem os nossos olhos, às vezes olhamos coisas e falamos, eu preciso ter isto, eu preciso trabalhar para conquistar aquilo, como é maravilhoso e queremos tocar e mexer e isso é interessante quando vamos em alguma loja de roupa ou até mesmo as crianças, às vezes saio com a minha filha pequena e vou em algum lugar com ela e às vezes alguns lugares, algumas lojas que possuem objetos que são quebradiços, que são frágeis e eu falo para ela, filha, cuidado para não quebrar nada, por favor, você vai entrar com o papai mas não vai tocar em nada, queridos, não tem como, aqui nessa terra tudo que enche os nossos olhos a gente quer pegar, a gente quer tocar, é natural, a gente quer tocar e ela vai, pega e eu vou ali tentando, por quê? Porque essas coisas tem o poder de seduzir o nosso coração e alguns de nós somos seduzidos pelos brilhos que esse mundo nos oferece, que o presente século nos mostra, muitos de nós trabalhamos incansavelmente buscando dinheiro, ganhar todo o dinheiro para vivenciarmos e conquistarmos tudo neste mundo, mas acabamos perdendo aquilo que temos de mais importante aqui nessa terra, nossa família, às vezes o nosso excesso de trabalho tem furtado o nosso precioso tempo com as pessoas que mais amamos, há um velho ditado que diz que a gente gasta a saúde toda para ganhar dinheiro, depois a gente gasta todo o dinheiro ganho para recuperar a saúde, às vezes há um descompasso na administração dos bens, porque os bens foram feitos para serem possuídos, o grande problema é quando os bens nos possuem, é importante que eu e você entendamos que tudo nesta terra tem prazo de validade, que tudo que você vê hoje, aqui e agora, nada vai durar para sempre, chegará um tempo que essas coisas todas se disfarão, tudo isso perderá o seu valor, e talvez você possa estar vislumbrando realmente, talvez isso vai acontecer quando Jesus voltar, não, o texto de Mateus capítulo 6 verso 19 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde vem a traça, aonde vem a ferrugem, e aonde vem os ladrões, escavam, e o que? e roubam, investir apenas naquilo que é terreno, é insensato, é loucura, é fazer aquilo, é investir naquilo, que tem prazo de validade, e que não reflete a glória da eternidade, por isso que o texto diz para você e para mim, precisamos investir nas coisas invisíveis, não nas visíveis, não é errado você ter coisas visíveis, você ter bens, você ter um bom carro, ter uma boa casa, ter boas roupas, não é errado isso, o problema é quando estas coisas estão acima do vislumbre da eternidade, o problema é quando estas coisas são tão amontoadas em sua vida, que elas impedem você de enxergar a glória, elas impedem você de caminhar com Cristo, elas tornam-se aí areias movediças em seu caminho, tornam-se espinhos na carne, porque através do consumo exacerbado das coisas, muitos de nós alimentamos um sentimento de vazio e de insaciedade, e isso torna-se até mesmo nosso Deus, a grande verdade é que eu e você precisamos investir naquilo que é invisível, naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não tocamos, naquilo que é espiritual, porque quando investimos naquilo que é espiritual, estamos investindo naquilo que é eterno, sabe por que querido amigo, querido irmão, você que nos acompanha aqui por este culto, da igreja de Vila Maria, da igreja do Paris, você que está nos acompanhando neste momento todo especial, que, aonde estamos reunidos em nossas casas, aonde estamos fazendo um culto de forma remota, eu quero dizer para você algumas coisas, primeira delas, investir nas coisas invisíveis e espirituais, é exatamente investir na eternidade, sabe por que? Porque eu e você temos o DNA do céu, e quando olhamos para a palavra do Senhor, entendemos que o céu é a nossa origem, o céu muito mais que a nossa origem é o nosso destino, é o lugar para onde queremos ir, para onde estamos caminhando, o lugar para onde eu e você teremos o nosso lar e a nossa pátria, o céu, o céu é o lugar onde está o nosso Deus, é nesse invisível que se encontra o Pai das luzes, é ali que está a nossa esperança, é lá que encontraremos os nossos queridos que partiram sem dizer adeus, é lá que encontraremos as pessoas com que vivenciamos nessa terra, é lá que encontraremos os heróis da fé, é lá que encontraremos a pessoa de Jesus Cristo, sabe queridos, lá, eu e você, que fomos remidos pelo sangue do cordeiro, que fomos comprados por esse preço inexplicável, incalculável, pelos seres humanos, é que estaremos, e eu e você, neste exato momento, estamos a caminho do céu, porque lá está o nosso tesouro, lá está a nossa bênção, lá está a nossa herança, é lá que nós devemos investir todo o tempo que temos aqui nesta terra, para que venhamos obter a chance de sermos coroados por Jesus Cristo, queridos irmãos, queridos amigos, você que nos acompanha neste culto, nesta manhã de sábado, eu quero dizer a você que precisamos viver aqui e agora na atmosfera do céu, precisamos respirar o clima do céu, precisamos viver para a glória do reino de Deus, confiantes nas promessas do rei, para se viver essa promessa, para se viver para a glória de Deus, é necessário que você e eu compreendamos as promessas que Deus faz para você e para mim, na certeza de que muito em breve, eu e você estaremos para sempre com o Senhor, sabe amigos, eu quero neste momento, fazer um apelo a você, um apelo para que você experimente hoje, para que você tenha um encontro hoje com a palavra do Senhor, um apelo para que hoje você venha desfrutar das promessas deste sagrado livro, para que você passe a ter a partir de hoje esperança nas vitórias, para que a tua fé, para que a tua esperança não venha a ser solapada por todo este caos que estamos vivenciando no nosso mundo, mas para que tudo isso ocorra, é necessário que Cristo Jesus habite em seu coração 100%, como que é você hoje abrir a sua vida a Jesus e dizer Senhor, eu quero, eu quero fazer parte de sua família, eu quero Senhor abdicar de todos os tesouros terrenos que tem atraído a minha vida nesta terra, eu quero Senhor abrir mão de tudo aquilo que tem roubado o meu tempo, roubado as minhas forças, tudo aquilo que é terrestre e quero agora conferir toda a minha atenção, transferir toda a minha força para os bens da eternidade, mais do que isso, eu quero neste momento Pai, ouvir a voz do Espírito Santo, abrir o coração a Jesus e dizer eu quero aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador, queridos, nós estamos vivendo no limiar da história deste mundo, nós não temos já para onde correr, já não tínhamos, agora as coisas ficaram muito mais escancaradas, Jesus está às portas, é fundamental que você e eu entendamos na escrita bíblica qual é a parte geográfica em que nos encontramos deste emaranhado profético que temos ali na Bíblia, estamos no limiar, já estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima e muitos ainda precisam entregar a vida a Jesus, Há pessoas que estão me vendo agora, que precisam tomar uma decisão e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, há pessoas que precisam nascer de novo por meio da água e por meio do Espírito, há talvez algumas pessoas que já nasceram da água mas se afastaram, andaram longe dos caminhos do Senhor e escolheram caminhos terrenos, caminhos escorregadios repletos de espinhos, caminhos escuros estão vagueando no deserto, mas hoje Deus convida você para que você venha para os braços do bom pastor, para que você abra o coração a ele e diga Senhor, eis-me aqui, eu quero estar no céu com Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Senhor e Salvador e quero viver eternamente na glória com o Pai, não quer você tomar essa decisão hoje, não quer você abrir o seu coração nós temos aí o link de ambas as igrejas temos, você pode nos achar pelas redes sociais igreja de Vila Maria igreja do Paris envie uma mensagem olha, eu gostaria de conhecer melhor esse Jesus eu gostaria de aprender sobre a Bíblia eu gostaria de estudar a palavra do Senhor eu gostaria de entender um pouco mais este plano de salvação que Deus tem apresentado através de sua palavra e nós com certeza enviaremos um contato para você enviaremos um estudo para você estaremos fazendo uma visita para você estaremos fazendo todo o necessário para encurtarmos essa distância entre você e o céu para que você assim como a gente venhamos de hoje em diante viver uma atmosfera celestial em nossa vida em nossa casa em nosso ambiente de trabalho neste momento eu quero orar com você eu quero orar por você para que de hoje em diante tenhamos a certeza de que somente em Cristo Jesus podemos ter as nossas aflições presentes transformadas em vitórias futuras feche seus olhos eu quero orar com você Deus maravilhoso Pai querido acabamos de ver na tua palavra que o Senhor tem planos especiais para cada um de nós independente das lutas que passamos independente dos problemas que estamos enfrentando nessa terra confiamos a mente de que o Senhor o nosso Salvador o nosso amigo o nosso companheiro não é somente o caminho que devemos seguir mas é também o nosso companheiro em meio a esta caminhada por isso Senhor queremos neste momento abrir o nosso coração entregar a nossa vida a Ti e dizer Senhor eu o aceito como meu único e reto Salvador eu e minha família Senhor queremos nos entregar a Ti ó Deus há pessoas que necessitam ter um conhecimento mais profundo de Ti por meio da tua palavra alguns que precisam ó Deus entender um pouco mais o plano desta salvação que eles venham ó Deus através das redes sociais através dos canais através das timelines através ó Deus das oportunidades que temos hoje através do universo virtual colocar ali expressar ali o seu desejo de conhecê-lo mais e mais para que nós como igreja venhamos fazer contatos com essas pessoas e assim como fora dito tornar-nos-nos ponte bom Deus para ligar-nos as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo assim como um dia acontecerá com cada um de nós aqui nos dê por favor Senhor a certeza da tua companhia há pessoas que estão nos acompanhando aqui ó Deus que precisam renovar o seu voto de fidelidade ao Senhor precisam talvez experimentar o batismo ou o rebatismo precisam voltar para o teu apreço há casais aqui Senhor Deus que estão nos acompanhando agora que precisam renovar o seu voto de fidelidade para com o seu cônjuge precisam com Deus receber do príncipe da paz a paz que excede o entendimento precisam receber do Deus do amor o amor puro e verdadeiro para vencer as lutas por isso bom Deus abençoe as famílias abençoe os casamentos abençoe bom Deus tu que és o médico dos médicos abençoe aqueles que necessitam de uma noção de cura aqueles que necessitam ó Deus do teu abraço restaurador para que eles recebam prontamente a restauração em Cristo Jesus quer seja ela física espiritual e emocional estamos felizes bom Deus porque mais um sábado podemos te louvar e te adorar livremente a despeito de estarmos em nossas casas cada um em seu lar nós podemos ter a liberdade de adorar nos unidos em Cristo por meio das redes sociais e nós te louvamos por isso cuida da gente Senhor derrame o teu poder sobre cada um de nós e que esta mensagem venha achar um terreno fértil nos corações dos nossos ouvintes para que esta semente Pai venha germinar e dar frutos não apenas para o presente mas frutos para a eternidade é o que nós oramos felizes porque tivemos um encontro com Jesus e em nome dele que oramos amém eu quero agradecer imensamente você quero que neste momento você abrace a pessoa que está aí do seu lado dê um abraço bem apertado nele ou nela e diga eu quero estar no céu com você isso dá um abraço bem apertado um abraço bem gostoso e quero dizer ainda mais amanhã domingo nós estaremos com a nossa live às 8 horas da noite ali você poderá ter a oportunidade de enviar os seus pedidos de oração participar ali do nosso momento de devoção e também buscar a face de Deus através da oração e também do estudo da palavra isso acontece também às quartas-feiras às 8 horas também pelo canal da igreja do Paris Deus abençoe qualquer informação que você precisar nós temos os meios de comunicação da igreja e colocamos à sua disposição um feliz sábado e que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com a sua família Deus abençoe Deus abençoe